E ó, quero te falar do primeiro assunto de hoje, que é como a gente tá fazendo a semana pré-carnaval, a gente já falou das doenças sexualmente transmissíveis, a gente já falou sobre o abuso do álcool, o que que ele faz pro nosso coração, e hoje a gente vai continuar um pouquinho dentro desse assunto da bebida alcoólica, que é um dos maiores problemas, né, do Brasil e também nessa época do carnaval que aumenta muito, né, os casos de acidentes de trânsito por conta do álcool, os casos de internações por causa do álcool, enfim, o que que o álcool faz no nosso corpo e se você beber e estiver com uma ressaca, você sabe o que que é ressaca? Significa no corpo da gente? É simplesmente aquele enjoo, dor de cabeça e tal, gente, tudo isso, o corpo tá, ó, gritando pra que você ajude ele. Eu vou conversar com o doutor Fernando Brueto, que é clínico geral, cardiologista também. Tudo bom, doutor? Seja bem-vindo. Bem, Miriam, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer, é tudo meu. Já tava com saudade, faz tempo que você não vinha, né? Muito trabalho, muito trabalho, graças a Deus, né? Doutor, falei agora do abuso do álcool, né? Pra gente começar esse nosso bate-papo, eu falei que o álcool é um dos piores problemas do Brasil, né? Por que que você acha? Porque nós somos um dos maiores consumidores? Sim, o Brasil, a Organização Mundial da Saúde, ela notificou um dado bastante relevante, que o Brasil é um dos maiores consumidores de álcool do mundo. O brasileiro, ele chega a consumir oito litros e meio de álcool puro durante todo o ano. Então, esse é um padrão de abuso crônico e disseminado na população brasileira. É muito aceito como a normalidade. É sair, vai pra balada e tomar uma grande quantidade de álcool. Só que depois nós temos as consequências. Certo, que é, uma delas é a ressaca. Uma delas, a mais imediata, né? Acontece, é a ressaca, que acontece seis, oito horas depois de uma ingestão de bebida alcoólica em uma quantidade maior, mas ela pode levar até 24 horas. Então, você nem recupera, chega o outro dia e muitas vezes a pessoa tá com ressaca o dia inteiro. E já vai, já emenda a outra noite, já continua bebendo. Exatamente. E essa soma desses efeitos no corpo, né? Que são fisiológicos, totalmente fisiológicos e que ninguém gosta. O que mais ele pode fazer de mal? Porque é isso que eu falei no comecinho. A gente fala, ai, tô de ressaca, tô enjoada, tô com uma dorzinha de cabeça, vou tomar um boldo, vou fazer alguma coisa pra melhorar. Mas o que significa isso no organismo? O organismo tá pedindo ajuda? Exatamente. Quando a pessoa, ela entra em ressaca, é porque ela abusou de álcool. Então, eu gostaria de comentar o que é abuso de álcool. Em primeiro lugar, acho que é importante o telespectador saber o que é abuso de álcool. E abuso de álcool, no caso, seria, vamos pegar uma porção média, 10 a 12 gramas de álcool, equivale a uma lata de cerveja, uma porção. Então, seria pro homem, 5 latas de cerveja. Pra mulher, 4 latas de cerveja. Se for, no caso, vinho, 4 tulipas pra mulher, 5 pro homem. E se for bebida destilada, como uísse, como cachaça, uma dose de mais ou menos 40 ml. Então, são 4 a 5 doses. Acima disso, é sempre abuso de álcool, mesmo tendo sido feito uma única vez nos últimos 30 dias. Então, quer dizer, quando, nas propagandas que a gente vê, né, eu mesma faço uma propaganda aqui em que eu digo, beba com moderação. Essa moderação seria ficar dentro desse limite que você disse. Bem menos que isso. Esse é o abuso. Ah, esse já é o abuso. O abuso... Se eu tomar 4 latas, eu já tô abusando. Já tá. O beba com moderação, porque diz na propaganda, beba com moderação. O que a Organização Mundial diz que é beber com moderação? Então, seriam 2 latas de cerveja pro homem em 24 horas. Certo. Então, tem que esperar 24 horas. Tá. É durante a semana e pelo menos 2 dias da semana sem nenhum álcool. Tá. E pra mulher, metade da dose. Seria 1 lata de cerveja. 1 lata de cerveja em 24 horas. Então, imagina. O pessoal vai num jurosco... É absurdo isso. Toma 10, 20 latas aí por pessoa, né? Não para. É uma atrás da outra, né, doutor? É, já é até uma condição de além de ser acima do moderado, é abuso. Então, o brasileiro frequentemente abusa de álcool, principalmente no final de semana, começa na quinta-feira, sexta-feira, no sábado e num feriado prolongado de festa como esse, que é o carnaval, a pessoa tem a sexta, o sábado, o domingo, a segunda-feira, a terça-feira e aí você imagina como que a pessoa na quarta-feira, a tarde ainda vai trabalhar. Exatamente. Então, as consequências... Quando não ainda não abusa e pega um carro, né? Exatamente. São muitas. Não são só as consequências, a pessoa tem todos aqueles sintomas que nós vamos comentar. Aquele mal-estar, náusea, vômito, dor de cabeça forte, raciocínio lento, não consegue pensar direito, não consegue raciocinar. Você imagina essa pessoa dirigindo. Meu Deus. No trânsito. Não consegue nem falar, quanto mais ter todos os sinais em perfeita condição. Deixa eu dar uma olhadinha quais são os sintomas para a gente identificar bem a ressaca. Quem tem ressaca já sabe, mas eu queria olhar direitinho. Por que dói a cabeça, doutor? A dor de cabeça, a explicação de que por que existem os sintomas de ressaca, existem várias explicações e não tem nenhuma consensual. Mas existe o efeito direto do álcool. Você imagina que para você metabolizar, para o organismo conseguir eliminar 10 gramas de álcool, que é uma lata de cerveja, ele leva uma hora. Se a pessoa abusou muito mais disso daí, então ele não conseguiu metabolizar e está entrando mais álcool. Então, o primeiro efeito direto do álcool sobre o cérebro. Tá. O segundo é a sobrecarga provocada no fígado, que está tentando metabolizar. Ele está tentando neutralizar aquele álcool. Ou seja, o corpo trabalha... Sobrecarregado. Bastante sobrecarregado. E aí ele produz também substâncias inflamatórias que entrando em contato com o cérebro provocam vasodilatação, dor de cabeça, dor de corpo... Pode colocar no ar, galera, por gentileza, os sintomas. A pessoa realmente fica com sensibilidade ao som, ela não quer escutar mais nada, ela tem boca seca. Tá. O álcool, ele é diurético. Quando você toma uma latinha de cerveja, você pensa, você toma hidratando. Na realidade, você não está hidratando. Como ele tem um efeito diurético, ele joga mais que o dobro de água fora. O povo confunde, né? O diurético com... Ah, não, ele é diurético, então ele me hidrata. Não. Se a pessoa bebe lá seis latas de cerveja, provavelmente ela vai jogar fora em urina o volume dobrado ou triplicado. Então ela vai ficando desidratada, ela tem boca seca. Tudo isso daí também pode ser fonte de dor de cabeça, a desidratação. Essa dor nos olhos também, é tudo uma mistura. É multifatorial, não é uma coisa só. Outra coisa é que o álcool, ele é metabolizado. E numa outra substância chamada aldeído. E essa substância aldeído também é irritante para o cérebro e também pode ter efeitos nocivos. Então assim, é multifatorial. Não é somente uma causa, mas múltiplas causas decorrentes da intoxicação aguda pelo álcool. Muito bem. Daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo, porque tem gente que tem ressaca com uma latinha de cerveja. Então será que de uma pessoa para outra isso muda muito? A gente já conversa sobre isso, tá bom, doutor? Essa que é uma brincadeira gostosa, né doutor? Quando a gente leva para a parte da inocência, do respeito, de fazer as coisas com consciência. Essa é a parte boa do carnaval. Essa parte do carnaval eu gosto, viu gente? Essa parte eu gosto. Doutor Fernando Brueto está conversando comigo a respeito da ressaca e a respeito do álcool no nosso corpo, principalmente nesses dias do carnaval. Você sabe o que é veisalgia? Veisalgia nada mais é que a ressaca. É um nome bonito para você falar para o seu chefe na quarta-feira, né? Chega lá e fala, doutor, chefe, hoje eu não estou muito bem, estou com uma veisalgia. Até eu quero ir procurar no Google, né doutor? Você sabe de onde vem isso? Eu não. É que vais em norueguês é libertinagem. E algia é dor. Então, é a dor da libertinagem. Aproveitou muito, curtiu muito, exagerou e aí ele vai ter essa ressaca. Ou seja, fale da veisalgia se o seu chefe não for doutor Brueto. Porque os funcionários do doutor Brueto não vão dar certo, né doutor? É isso que é o significado desse nome. Você vê? Puxa vida. Então, é importante, Miriam, desfazer, por exemplo, alguns mitos. Então, a pessoa, ela bebe, ela vai beber. Então, é interessante que a gente dê algumas orientações. Tem algumas coisas que são mitos. Por exemplo, a não misturar bebidas, isso vai evitar a ressaca. Não é verdade. É mito? A ressaca, ela está diretamente ligada à quantidade de bebida alcoólica ingerida. Isso pode ser individual. Pode até ter determinação genética. Então, de repente, eu falei para você, abuso de álcool. Normalmente, a ressaca vai acontecer com abuso de álcool, que é mais de quatro doses, mais de quatro latinhas para a mulher, mais de cinco latinhas para o homem. Certo. Certo? Normalmente, é essa dose que dá. Mas tem pessoas que com duas latas, com uma lata. Isso que eu ia falar, já passa mal. Então, isso é individual. E aquela pessoa que não tem o costume de beber, doutor, e de repente ela toma duas latas, que seja de cerveja, ela tem uma predisposição maior de ter a ressaca? Pode, pode acontecer sim. Principalmente, a pessoa nunca tomou, ela vai lá e toma uma lata de cerveja ou uma taça de vinho, ela pode ter sim uma reação, uma resposta, náusea, vômito, desconforto, dor de cabeça, não está acostumado. Mas mesmo aqueles que são tomadores crônicos, eles vão ter a ressaca. Tá. E entre mulher e homem, desculpa, entre mulher e homem, tem alguma diferença? Tem. Você viu que eu falei que a mulher é acima de quatro latas e o homem é acima de cinco? E na questão do moderado, o moderado são duas latas para o homem e uma lata para a mulher, o potencial de metabolização do álcool é maior no homem do que na mulher. Tá. Então, eles são diferentes. Então, a mulher é mais, vamos dizer assim, ela suporta menos o álcool. Então, ela deve respeitar essa peculiaridade, essa questão do organismo dela. E deve realmente beber medos, não tentar, ah, eu vou beber igual aos homens. Então, agora, se a pessoa vai beber, é muito importante ela ficar focada na quantidade, saber que 10 gramas de álcool, que é uma latinha de cerveja, precisa de uma hora para o organismo dar conta de metabolizar, de lidar, de eliminar aquele álcool. Imagina um destilado, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa? Não é? Dá a impressão, né? Uma dosezinha que mede 40 ml, 40, 50 ml, vai dar 10 gramas também, dos 350 ml da cerveja. Olha só. É a mesma coisa, é a mesma dose. E daí, então, pensando dessa maneira, o cara que quer tomar 5 latinhas, ele poderia fazer uma conta de, para ficar menos pior, tá? Porque eu quero deixar claro aqui que a gente não está falando para você beber. Muito pelo contrário, a gente aqui fala para não beber, mas se for beber, pensar que ele pode tomar uma latinha por hora, ele ajuda o organismo fazendo isso? Se ele não quer ter todos esses sintomas, toda essa repercussão negativa da ressaca, que literalmente é uma dor mesmo, que quem já ficou de ressaca sabe o quão desagradável é ter náusea, vômito, dor de cabeça, boca seca. Você jura por todos os santos que você nunca mais vai beber. Que você nunca mais vai fazer aquilo. Mas aquela jura demora uns 24 horas no carnaval. Então, o que que faz? Alimenta previamente, come antes, vai de estômago cheio, você vai beber, bebe uma quantidade, toma lá uma lata durante um período mais prolongado possível, bebe com requinte, vai. Com requinte, vamos ser chique, gente. Tem uma pergunta de um telespectador que eu queria colocar no ar, por gentileza, doutor Fernando, para a gente responder ainda nesse bate-papo de quem é a pergunta. É da Fabiana de Souza, de Anapu. Ela falou que eu queria saber o porquê quando eu começo a beber meu coração acelera muito, se isso é normal. Olha lá, Fabiana, obrigada pela sua pergunta, viu? E aí, doutor? Eu gosto dessa pergunta porque eu sou cardiologista. Porque você é cardiologista, é. Então, o álcool, ele acelera os batimentos cardíacos. Então, a partir da primeira lata, ele ainda não vai acelerar muito. Tá. Mas na segunda lata, ele vai aumentar os batimentos cardíacos. Ele tem uma função de, ele excita o coração. Então, ele provoca arritmias. Para você ter uma ideia, entre as pessoas que abusam de álcool, isso aumenta mais de 150% a chance dela ir parar no pronto-socorro com uma arritmia. Olha só. Que muitas vezes vai necessitar até de medicação endovenosa na veia, para que ela saia daquela arritmia. E muitas vezes precisa tomar um choque no coração. Puxa vida. No peito, para poder desfazer aquela arritmia. Além disso, por aumentar os batimentos cardíacos e a pressão arterial, pode precipitar infarto. Tá. Ataque cardíaco. Pode aumentar até 50% a chance de um infarto, de um ataque cardíaco. Gente, pelo amor de Deus, né? E além do mais, ele tem um efeito tóxico sobre o coração, que pode provocar dilatação do músculo cardíaco e insuficiência cardíaca, coração inchado, coração fraco, falta de ar. O coração não gosta do álcool, então, né? Não. Muitos dos efeitos do álcool, eles são irreversíveis. Tem uma pesquisa que foi feita na Universidade de Chicago com jovens, de faculdade de medicina. E eles avaliaram que aqueles que tinham consumo de álcool nessa quantidade de abuso, eles possuíam lesões cardíacas, problemas no coração que são irreversíveis. Olha só. Então, tem que tomar cuidado mesmo, principalmente com tudo isso que o doutor falou, que ninguém quer parar depois no hospital na quarta-feira. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais, porque eu tô cheia de dúvida aí a respeito disso. Quero saber aquele negócio de misturar, de não misturar. Você falou que não faz falta, né? Não faz diferença, na verdade. Mas eu quero te falar como é que eu misturo, então, esse negócio direito. Peraí, peraí, você vai entender, Jajá, o que eu tô querendo te dizer. Tô conversando com o doutor Fernando Brueto, que é clínico geral e também cardiologista, sobre a veisalgia. Olha o nome chique que deram pra famosa ressaca. Doutor, o que eu queria te perguntar da mistura de bebidas, que a gente tava falando no outro bloco. Você falou que não é a mistura da bebida que pode causar a ressaca. Se eu tiver que escolher uma bebida que me cause menos mal, qual escolheria? Então, qualquer bebida que você, dependendo da quantidade, todas elas irão dar ressaca. Certo. Não é o tipo da bebida, se é destilado, se é um vinho, se é uma cerveja. Realmente é a quantidade em gramas de álcool, ou seja, o número de doses. Certo. Então é aquela coisa de, ai, tomou um vinho ruim, tomou um vinho muito barato. É lógico. É a quantidade também. Tem algumas substâncias que podem dar ainda mais, por exemplo, dor de cabeça, ressaca, dor de cabeça. Por exemplo, as bebidas mais escuras, elas contêm alguns congêneres, algumas substâncias que estão lá, que dão um pouquinho mais de dor de cabeça, mas todas vão dar ressaca. O que importa mais é a quantidade. Então deve-se evitar o abuso de álcool de qualquer tipo, independente se vai misturar ou não. E aquele negócio de tomar água entre as taças de vinho ou ir misturando, já falaram até de tomar azeite, né? Uma colher de azeite antes de beber, para forrar o estômago. Isso é mito, isso é verdade? É legal fazer? É, pode proteger um pouquinho a mucosa gástrica, mas se houver abuso de álcool, ele vai ter náusea, vai ter vômito, ele vai ter dor de estômago, ele vai ter todos os outros sintomas. Não vai evitar. Não existe nada para tratar ressaca, nem para evitar ressaca, a não ser evitar o abuso de álcool. Isso tem que ficar muito, a população precisa saber disso, para que ela evite o abuso, dá para se divertir, dá para beber um pouco, mantendo bastante hidratado. Veja, se uma lata de cerveja vai jogar quase três latas de água fora, na urina, no xixi, ela vai precisar hidratar bastante. E não somente com água, mas tem que entrar sais minerais, então, às vezes, algum isotônico ajuda a alimentar, mas é beber devagar. Curtindo. Curtindo. Aproveitar esse feriado é para aproveitar, não é para a pessoa se machucar. É, porque você imagina, você tem os quatro dias de feriado, aí você vai, começa logo no primeiro dia, você, como falam, enche a cara, toma tudo de uma vez, você pode acabar com isso todos os outros dias. Se você curte tomar alguma coisa, você pode fazer isso de uma maneira um pouco mais espaçada, como o doutor está falando, que causa menos mal para o organismo. Exatamente. E aquele negócio de tomar água na ressaca, tomar chá de boldo, tomar coisa amarga para dar uma aliviada no estômago, aqueles estomazil da vida que vende na farmácia, tudo isso é bom tomar? Essas medicações, existem várias preparações farmacêuticas. Temos até para tomar antes, depois, né? Veja, tudo isso é para atenuar, para diminuir o sintoma, a consequência da ressaca, mas não cura a ressaca. Isso vai aliviar um pouco a dor de cabeça, isso vai aliviar a náusea, vai aliviar aquela dor de estômago, mas ela não vai curar. É alguma coisa que vai servir somente para atenuar, para diminuir o sintoma. Porque o bacana que o doutor falou no começo da conversa aqui, a outra vez que ele veio para falar sobre o assunto álcool, a gente falou numa quarta-feira, né? De cinzas, ou seja, já tinha ido o carnaval. O doutor está aqui hoje, a gente chamou ele justamente por isso. Antes do carnaval, na semana pré-carnaval, para mais uma vez orientar a gente. Doutor, quero te agradecer. Eu agradeço, foi um prazer estar mais uma vez com você. Valeu, valeu.